Bora responder mais um comentário aqui em vídeo, dessa vez o comentário do Adrian Joab, OFC Memes Opa Adriano, meu nome é Adriano e a minha pergunta é Por que temos déjà vus ou déjà viz, sei lá como é que fala isso E por que que isso acontece? Me nota por favor, sou seu fã Adriano, obrigado pelo seu carinho, viu? Olha, tá anotado Um forte abraço pra você e obrigado pela sua sugestão de tema, muito bom por sinal Bora então saber mais sobre o déjà vu Será que como é que fala essa desgrama? Bom, déjà vu, vou falar que é assim, né? É um termo francês que literalmente descreve algo que você já tenha a percepção que viu Ou déjà vu, já visto Muitas pessoas usam esse termo para justificar um momento de sua vida que elas acham que já viveram Ou talvez alguma sensação, um lugar, um acontecimento que pra elas, na cabeça delas, já viveram aquilo antes Bom, essa sensação não é considerada um problema, muito menos um distúrbio, nada disso Porém ela está diretamente relacionada ao estresse, cansaço e ansiedades Agora, se uma pessoa alega que está tendo diversos déjà vus, já viz Você fala do jeito que você quiser, deixa eu falar do jeito, porque daqui a pouco a pessoa fala no comentário Não sabe nem falar déjà vu Então quando a pessoa começa a ter diversos déjà vus, já vus, e mais longos Isso pode resultar num problema, pode ser sinal de um problema Pode indicar um problema, uma doença neurológica Como por exemplo a enxaqueca ou até mesmo a epilepsia E existem diversas teorias que explicam o déjà vu E todas elas relacionadas às nossas memórias Sejam as memórias de longo prazo como também as memórias de curto prazo Onde acontece que o nosso cérebro começa a buscar padrões nas nossas memórias De tal cenário, de tal acontecimento Padrões eles que entendem similaridades do passado E aí ele começa a se confundir o que acaba dando a impressão de um déjà vu Assim também como a teoria do mal funcionamento da nossa memória Isso pode causar confusão pro cérebro Onde o cérebro confunde informações dando a entender que a gente já vivenciou aquilo Que talvez nunca nem vimos na vida Ou pode ser também relacionado a algum sonho Ou algo que nós vimos numa televisão, num filme, numa série, numa fotografia, em qualquer coisa O cérebro se confunde e dá pra nós a impressão, a informação que aquilo já foi vivido antes Resumindo, o déjà vu não é nada sobrenatural que você talvez tenha vivido em outras gerações Nada disso É apenas o seu cérebro se atrapalhando com algumas informações Até mais Até mais Até mais Vamos lá.